Pode? Pode mesmo? Isso, 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 isso Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Cavaquinando Hoje com a gente, Letícia Silva Mas antes de começar, quero deixar um forte abraço aí pro Samuel 21 e pro Dogra O grupo Happy All Stars, faz um rap do bom aí, evangélico Os caras super do bem, tem a oportunidade de trabalhar com eles E eu vou deixar na descrição do vídeo aí, uns links dos vídeos dele Entra aí, curte os caras, que vale a pena, viu? Valeu? Valeu? Tchau 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 Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Com esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Por gerações Ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Desse formam em um Desse formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leal Cordeiro e Leal Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Sobretudo no meu Deus Sobretudo no meu Deus Sobretudo no meu Deus Do Egito no louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos onde vêm Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos onde vêm Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos onde vêm Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos onde vêm Quão grande é o meu Deus Valeu!